...pelo apoio e realização com sucesso do sexto Natal das Crianças, Curitiba, 31 de janeiro de 2009. Eu vou passar a placa para que todos vejam e gostaria de dizer aos senhores de que esta placa nada mais é de cada um dos participantes que aqui estão presentes. E a maneira mais gostosa de eu poder falar, já fazia parte do fechamento, não vou antecipar, eu gostaria de levar ao programa o projeto social de cada entidade, particularmente da sua entidade, para que a gente possa apresentar. Custo zero. Não existe custo. Portanto, procure, será um grande prazer de poder estar recebendo, falando desse projeto. Sirva esse projeto que eu mais, me dê o prazer em me apresentar, que seja o próximo serviço, o próximo projeto de vocês, que a gente possa estar festejando. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao pai do Paulo Gomes, tomado? O Paulo Gomes, quer dizer, o Paulo Gomes, não está chegando. Gostaria de agradecer também ao doutor Paulo Gomes pela gentileza, que fico muito sensibilizado. Muito obrigado a todos vocês. E o que vocês podem me ajudar e me premiar, contemplando com essa placa, é participando no programa com o projeto social de cada um de dias.